Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Dan, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês como ligar vários instrumentos aqui no pedal de loop da Amun. É o pedal que eu levo pra todos os lugares que eu vou tocar pra poder fazer as minhas dobras, pra poder fazer os meus loops aí e incrementar o meu som. Se você por acaso tiver interesse em comprar esse pedal, é só você vir aqui na descrição do vídeo que vai ter um link, você não paga nada além do valor que ele vale, no caso, tá na loja, e você ainda ajuda aqui o canal, tá bom? Tem review desse pedal, eu vou deixar no card também pra vocês assistirem caso queiram um vídeo mais específico do pedal. O que eu vou mostrar hoje é como ligar vários instrumentos no pedal de loop da Amun. Então, antes de falar como, eu vou mostrar pra vocês o resultado disso tudo aqui, tocando, fazendo uma harmoniazinha aqui pra vocês verem como fica, tá? Então vamos lá. Tchau. 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 Essa é a brincadeira que vocês vão aprender a fazer hoje aqui no canal. Bom, vamos começar pelo pedal. O pedal de loop da Amon, ele só tem uma entrada P10 e uma saída P10, além da entrada de energia também, e esse USB que eu sinceramente não uso, certo? E tem esse botãozinho de volume aqui. Então, ele não tem muitas opções aqui nele. Então, para você ligar vários instrumentos nele, o que você vai precisar? Você vai precisar de um outro aparelhinho para ligar vários instrumentos nesse aparelhinho. A saída desse aparelho entra na entrada do pedal e a saída do pedal você coloca na sua caixa de som, na sua mesa de som, na interface de áudio, né? Que é o caso que eu fiz agora. Então, eu vou gravar aqui. Desculpa a voz, gente. O final de semana foi puxado para mim e eu meio que estou sem voz, tá? Então, vamos lá. Eu vou gravar aqui a mesa para vocês verem como é que funciona, tá? A mesa de som é o seguinte. Essa mesinha aqui está ligado, esse microfone que vocês estão ouvindo, nesse canal, né? Está aqui. O violão está nesse outro canal. Está aqui. E aí, digamos que você quer ligar outros instrumentos. Eu tenho mais canais aqui para ligar nessa mesa, né? Cada um com o seu volume individual. Bom, você liga vários instrumentos e beleza. A saída daqui da mesa de som, você pega esse cabo aqui, a outra ponta você liga na entrada do pedal de loop, tá bom? Então, é a saída da mesa de som na entrada do pedal de loop. E a saída do pedal de loop, você liga na outra mesa de som. Ou, no caso aqui, essa é a TI1-Q12. Também tem review aqui no canal. Vou deixar link. Então, você liga aqui e aí você consegue fazer esses loops com todos os equipamentos, tá? Vamos só, mais uma vez, lembrar. Liga os seus instrumentos na mesa de som, equaliza, faz o seu trabalho aqui direitinho. A saída principal, saída principal da mesa de som, na entrada do pedal, né? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Tá aqui na entrada do pedal, e a saída do pedal, você vai colocar na entrada da sua interface, ou da outra mesa de som, ou do seu amplificador, ok? Então, é dessa forma que você, com apenas um pedalzinho, pequenininho, consegue fazer o seu one-man band show, né? O seu show, que é uma banda de uma pessoa só. E, assim, são muitas as possibilidades, né? Eu mostrei aqui apenas o microfone e o violão, e fazendo uma percussão muito básica aqui, porque eu estou com poucos instrumentos. Então, tudo que você conseguir ligar na sua mesa de som, ele vai ser loopado, né? Você vai conseguir fazer um loop, e você vai criar várias camadas aí. Eu sempre indico aí, se você quiser experimentar a ideia de ser um looper, né? De você trabalhar fazendo loops, começa com um loop baratinho, custo-benefício, excelente desse pedal que você compra no link que vai estar na descrição. Eu vou deixar link de várias lojas, tá bom? AliExpress, vai ter Mercado Livre, enfim. Do que eu achar aqui pra vocês, pra vocês escolherem a loja que vocês quiserem, né? Já adianto que o preço mais barato mesmo é do AliExpress, né? É o menor preço mesmo. Mas, muita gente prefere que venha mais rápido, aí compra no Mercado Livre. Ah, e outra coisa, também vou deixar o link da fonte, tá? Muita gente pergunta, ah, vem a fonte, vem a fonte. Não vem a fonte, gente. O pedalzinho, ele vem só o pedal mesmo e um cabo USB que não serve pra alimentar o pedal, a energia. Então, você tem que comprar uma fontezinha, padrão Boss. Eu vou deixar, eu tenho o link só do Mercado Livre, tá? Que é onde eu compro. Ela não é top, o cabo não é top, é uma fonte mais genérica. Mas, serve e serve bastante, cara. Eu já usei muito essas fontes e me ajuda demais. Certo? O vídeo hoje era esse. Queria agradecer aos novos inscritos aqui. E queria pedir que, se você tá vendo e não é inscrito, se inscreve no canal, dá uma olhadinha nos links que eu deixei. Me segue nas outras redes sociais, também vou deixar aí. E tamo junto, até o próximo vídeo. Deixa sugestões aí pra eu escrever, pra fazer mais coisas aqui pra vocês, tá bom? Um abração e até. Valeu, gente.